A descrição de enfermidade é equivalente a essas funções de rixa e logística generalizada. Então essas funções aqui, elas descrevem o fenômeno de crescimento na oncologia, que é estudar câncer, estudar a propagação, crescimento de tumores, e também na epidemiologia, que é o que nós estamos fazendo aqui para entender como é que se dá a propagação do Covid-19 nas pessoas, como é que ocorre essa taxa de infecção entre as pessoas em uma determinada cidade, país, etc. No caso do Covid-19. Então agora, a partir de agora, nós vamos fazer uma análise gráfica desses resultados. Então aqui você tem o eixo vertical, é a função de rixa, e o eixo horizontal, é o eixo do tempo. Eu vou apresentar aqui cinco gráficos, desses cinco gráficos, todos, o eixo vertical é a função de rixa, e o eixo horizontal é o tempo. E centralizado, eu considero sempre t igual a zero. Em todos os casos, o t igual a zero. Um outro detalhe interessante que eu vou fazer nessa análise gráfica aqui, é ver como é que esses parâmetros influenciam na equação. Então eu vou analisar, por exemplo, nessa função de rixa, eu chamei y de r, tá? Esse y aqui eu estou chamando de r, por isso que agora tudo tem r aqui. Então quando meu y for r, como é a mesma função, eu vou analisar agora variando k, q, ni, alfa e t zero. Então, mudando essas variáveis, eu vou ver como é que a função de rixa se comporta em relação ao tempo. Então é isso que eu vou fazer. Então o primeiro gráfico mostra a função de rixa em relação ao tempo para variação de capa. Então são três valores de capa, onde todo gráfico azul é o valor menor e depois vai em ordem crescente. O valor k em azul é o menor, k2 em vermelho é na ordem de crescente. E o k3 é o máximo, o valor máximo que nós temos aqui no gráfico. Então são três gráficos com capas diferentes, k1, k3 é maior que k2 e k2 é maior que k1, tá? Então perceba, quando você aumenta o capa, quando você aumenta o capa, você aumenta o gap aqui, ó, em relação ao valor da tua função de rixa. Então, no final das contas, se você tem aqui novamente a função de rixa, que é essa, né? Troquei y por r, a função y ou r depende aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis parâmetros. Esse parâmetro de capa, ele descreve o tamanho final da pandemia. Então, o que ele vai te dizer aqui? Esse eixo da função de rixa, ele vai me dar a curva de propagação do Covid, né? Quantas pessoas foram infectadas, né? Numa determinada região, país, estado e etc. Então, quanto maior aqui esse gap do eixo horizontal até a curva, significa dizer que a taxa de infecção foi maior ou menor, né? Então, por exemplo, k3, quando tu aumenta o k3, você tá aumentando a taxa de infectação, né? Nas pessoas. Quanto menor o k3, no caso o azul, menor a taxa de infecção, tá? Então, a variação de k3 nesse gráfico nos mostra exatamente o tamanho final da pandemia, a taxa de infecção, né? A curva de propagação final da pandemia, tá? O que você tem de contaminados e o que você, né? A variação de contaminados, né? Num certo tempo, com o valor inicial, né? Então, mostra a abrangência da infectação numa determinada população. A próxima variável agora, né? É q. Então, analisei o k, que tá presente aqui, ó. Agora, eu vou analisar o q. Esse q, olhando aqui, olha, no gráfico, né? Então, de novo, r é o eixo, a taxa de curva de propagação do Covid em relação ao tempo. Aqui, t igual a zero. Então, o gráfico em azul é o menor que q1. O segundo maior, q2 em vermelho. E o q3 é o maior dos três, né? Então, o q3, o valor de q3 é maior que q2. E o valor de q2 é maior que q1. Veja que, tanto em todos os gráficos, eu vario, eu fico mudando, né? Um parâmetro, no caso aqui foi capa, e todos os outros eu considero constante, fixo, tá? Aqui também, né? Eu tô variando o q e preservando todas as outras variáveis. Então, por exemplo, no caso do primeiro gráfico, Eu estou mudando o capa em relação ao tempo, né? Mas aí eu deixo fixo. q, ni, alfa e t zero. No gráfico aqui, eu estou mudando q em relação ao tempo. Mas, né? Que em relação ao tempo. Mas eu preservo o capa, ni, alfa e t zero. Tá? Esse q, se você olhar aqui, o que ele me mostra? Ele me mostra a translação no eixo do tempo. Então, pequenos q, o gráfico tá mais pra, em relação a essa linha, tá mais pra esquerda. Quando você vai aumentando o q, esse gráfico em azul, ele vai transladando no tempo aqui, no eixo horizontal. Então, você arrasta esse gráfico em azul, por exemplo, pro gráfico em preto. Mas a forma da curva não muda. Você só translada ele em relação ao eixo temporal, com relação a essa linha pontilhada. Então, esse q vai dar uma espécie de translação no eixo do tempo aqui, em relação a essa linha pontilhada. O próximo gráfico, né? É o gráfico da função de Hitch em relação ao tempo novamente, variando o ni. Então, eu vario o ni em relação ao tempo e deixo constante, kappa, q, alfa e t zero. Então, quando você faz isso, né? Você tem aqui esse gráfico. O gráfico aqui é o ni 3 é maior que o ni 2 e o ni 2 é maior que o ni 1. Então, aqui você tem que o ni, ele está afetando, né? Onde que aparece o ni? Ele aparece aqui, ó, na exponencial e aqui fora, né? Nesse termo. Então, a curva de Hitch é uma curva, a priori, que tem uma dependência com uma função bastante conhecida, que é a exponencial. Então, é por isso que alguns jornalistas, alguns dados científicos mostram, dizem, que a propagação do Covid-19 se dá de uma forma exponencial, porque a função que descreve a propagação do Covid, né? Depende de uma função com esse caráter, né? Com caráter exponencial. Então, perceba outra coisa. Então, quando você tem um ni aqui, 1, né? E você vai aumentando o ni, o que você tem, né? De alguma forma, também, esse ni, ele mostra, né? Ele nos diz um pouco sobre a taxa de infecção, né? Então, quanto maior o ni, né? Quanto maior o ni aqui, olha, você vai ter a taxa de infecção máxima em relação a T0, tá? Eu vou já dizer por que em relação a T0 é igual a zero. Então, se você olhar aqui, olha, a taxa de infecção, que é uma espécie de inclinação da reta, né? Então, a inclinação da reta nesse ponto aqui, que eu peguei como análise, né? T0 igual a zero. Esse ponto aqui, a derivada da função de Hitch em relação ao tempo, você percebe que ela tem a taxa, a tangente nesse ponto aqui, ela é máxima, né? Então, a taxa de infecção, né? Quanto maior o ni, né? Esse ni, ele vai afetar, de certa forma, a taxa de infecção nas pessoas, né? Quanto mais a doença se alastra em um menor tempo, a inclinação aqui em relação à curva, né? Em relação ao eixo horizontal, é maior. O ângulo é maior, já que a tangente é uma função crescente, tá? Perfeito. O próximo gráfico, né? Agora é o alfa, né? Então, de novo, eu deixo a função de Hitcher, preserva a função de Hitcher. E o que eu estou variando? Eu estou variando o alfa em relação ao tempo e deixando fixo o k, q, ni e t0. Então, aqui você mostra, de fato, o alfa está aqui, olha. Ele vai mostrar, de fato, uma taxa de crescimento da função, né? Então, a taxa de crescimento da função, quanto maior o valor de alfa, né? Então, aqui, alfa 1 tem uma inclinação aqui, alfa 2 em vermelho e alfa 3. Então, alfa 3 é maior que alfa 2 e alfa 2 é maior que alfa 1. Quanto maior a inclinação da reta em relação a esse ponto aqui de análise, t0 igual a 0, a tangente do ângulo é máxima, então a derivada, a taxa de infectação também vai ser máxima. Então, para alfa igual a 3, né? Alfa igual a 3, essa curva em preto aqui, olha. Você tem a inclinação nesse ponto aqui, a tangente do ângulo, né? Nesse ponto aqui, ela é maior. E aí você pergunta, bem, então como é que você compara o alfa com o ni, né? Porque o ni também contribui para essa taxa aqui ser maior ou menor. Aí você pode olhar também uma coisa bastante interessante, né? Depois de fazer uma análise aqui, as curvas de Richter, né? Elas descrevem funções, né? Que tem uma certa forma. Então, essas formas que nós estamos vendo aqui em S, né? Em S aqui, ó. Elas são chamadas curvas na forma sigmoide. Sigmoide porque tem essa forma em S. Então, perceba que para ni igual a 1, a sigmoide tem essa forma. É uma forma um pouco mais predominante aqui em azul. Já em preto é mais suave. Então, essas formas, a forma da sigmoide, eu posso dizer que você pode modelar essa forma da sigmoide mudando o ni, tá? Então, o ni também muda a forma da sigmoide. E o alfa fica estritamente dependente aí da taxa de infectação da derivada da função em relação ao tempo nesse ponto em análise. A taxa é máxima para alfa igual a 3, tá? Então, alfa 3 é maior que alfa 2, alfa 2 é maior que alfa 1, tá? E por fim, então, eu já fiz a dependência de k, q, ni, alfa, tudo em relação ao tempo e deixando as outras variáveis fixas. Agora, eu vou fazer a dependência aqui com T0. E o que diz de T0? Então, a função de rixe em relação ao tempo, agora mudando o T0. T03 é maior que T012 e T02 é maior que T01. Deixando todas as outras variáveis aqui, k, q, ni, alfa, fixas, variando o tempo e mudando o T0. Quando você faz isso, o que esse gráfico nos mostra? Ele nos mostra o tempo de latência. O que significa isso? Inicialmente, no tempo inicial, você pode ter uma... Esse T0 mostra a fase de latência. Essa fase de latência é uma espécie de que a doença está na pessoa, por exemplo, mas não é... Ela não se manifesta. Então, ela só vai começar a se manifestar no indivíduo a partir de um certo tempo. Então, quanto maior o T0, esse tempo de latência é maior. Ou seja, a pessoa está com a doença, mas ela não se manifestou ainda. E aí, tem pessoas em que esse tempo de latência é maior, tem pessoas em que o tempo de latência é menor. E essa mudança de tempo, do surgimento dos primeiros sintomas na pessoa, você denota isso pela variável T0. Então, dessa forma, eu consegui descrever de forma simplificada como é que a função de Richter, que descreve a curva de propagação do Covid-19, muda, depende dos parâmetros. Tempo, tamanho da pandemia, translação temporal, no eixo do tempo, forma da sigmoide e interfere também a taxa de infecção. O alfa, que esse sim depende exclusivamente da taxa de infecção. E T0, que é o tempo de latência. Essa função é descrita por uma curva exponencial que tem essa forma. Para fechar essa análise, nós vamos fazer aqui um porquê que esse T igual a zero que eu estou analisando é tão importante na hora de analisar o gráfico dessa curva de Richter. Então, se você considerar beta igual a ni alfa, ou seja, esse termo que está aqui no expoente multiplicando o termo temporal, ele só aparece aqui. Se eu chamar esse ni alfa de beta, derivar a função de Richter em relação a beta, derivar em relação a esse parâmetro, e igualar a zero, você vai encontrar um ponto de máximo ou mínimo da função. No caso, eu vou encontrar um ponto de máximo. Quando você faz isso, deriva em relação a beta igual a zero, o tempo na qual isso vai ocorrer é quando o tempo foi igual a T0. Então, quando o tempo for igual a T0, que eu estou considerando aqui igual a zero, esse vai ser o ponto, digamos, um dos pontos mais relevantes da análise desses gráficos da curva de propagação do Covid. E por quê? Porque ele nos dá, digamos assim, o ponto de máximo da função. Você pode obter ele a partir da igualdade T igual a T0. Onde for T aqui, quando você iguala T igual a T0, você vai ter aqui a função de Richter com taxa de crescimento, que é esse termo ni alfa, máxima. Ou, se preferir, quando o tempo for igual a T0, quanto é que vale essa função de Richter? Essa função de Richter vai valer exatamente o valor que nós aplicamos lá na condição inicial. Quando o tempo for igual a T0, vai valer a função de Richter Y0. Está aqui, perfeito? Ou, se preferir, você pode escolher Q e ni igual a 1. Quando você escolhe Q e ni igual a 1, você também encontra esse ponto de máxima aqui, que é T igual a T0. Para fechar esse ciclo, então, eu encontro o ponto de máxima, quando o T foi igual a T0, e o ponto de inflexão, né? Onde a curva, onde as curvas, elas mudam de concavidade, né? Se você tem uma concavidade positiva, ou para cima, né? O ponto na qual ocorre a inversão da concavidade, né? Que era positiva, passa a ser negativa, vai ser aonde, né? Então, você calcula a segunda derivada da função de Richter em relação a beta igual a zero. Quando você faz isso, o ponto que você vai encontrar vai ser exatamente o mesmo. T igual a T0. Então, perceba, quando o tempo foi igual a T0, e nesses cinco gráficos eu estou considerando T0 igual a zero, é esse ponto, é um dos pontos mais relevantes na análise do gráfico da curva de propagação do Covid-19. Por quê? Porque ele vai te mostrar essa linha, exatamente o ponto de máximo da função e o ponto de inflexão, né? Onde a curva muda a concavidade. Então, é a partir daí que a taxa de infectação das pessoas começa a cair, né? Por quê? Por que começa a cair? Digamos que você, né? Deus o livre, você tendo Covid-19, você entra no ônibus. Hoje, aí só alguns têm. Você começa a transmitir para as pessoas. Depois de um certo tempo, quando você entrar no ônibus, você vai ver que aquela quantidade de pessoas, quase todas, já tem a doença. Você não consegue mais propagá-la, né? Você não consegue mais infectar outras pessoas, adquirir outros portadores da doença. Então, a partir desse ponto, né? Que é o ponto de inflexão, é que a curva começa a decrescer, né? E aí, é importante fazer esse tipo de análise. Bem, lembrando que esse Q, tá? Quando Q e Ni foi igual a 1, esse Q, nós fizemos aqui, ele vale, né? Exatamente esse valor. K sobre Y0, Ni menos 1, tá? Então, você pode obter tanto o ponto de máximo como o ponto de inflexão, né? Exatamente em T igual a T0 ou fazendo essas mudanças. Q, Ni igual a 1, R de T igual a T0 igual a Y0. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!